Atenção companheiro e companheira trabalhadora da Renault, quero falar com vocês hoje especialmente sobre as negociações que nós estamos travando com a Renault para fazer novo acordo de intervalo de refeição, de horário de intervalo de refeição. Após diversas rodadas de negociações, conseguimos chegar no entendimento e que através das assembleias dos trabalhadores foi aprovado o encaminhamento de uma proposta. Porém, como a empresa recentemente, há um ano atrás, um pouco mais talvez, fez um acordo judicial com o Ministério Público, onde se comprometeu em não reduzir o intervalo de refeição para o primeiro e segundo turno, o juízo da Vara de São José entendeu que somente podia revogar aquele acordo com o pódio do Ministério Público. Inicialmente, o Ministério Público disse não. Nós estamos insistindo e a empresa insistiu e está agendada uma reunião para o dia 22 de agosto para tentar formular uma nova proposta para que o Ministério Público concorde em reduzir o intervalo de refeição no primeiro e segundo turno e assim os trabalhadores do terceiro turno poderem ter pelo menos dois domingos de folga em cada mês. Até chegarmos no dia 22, temos uma reunião ainda, agora no dia 2, com esse mesmo juízo da Vara de São José, para esclarecer empresa, sindicato e trabalhadores dos objetivos e dos encaminhamentos que está sendo encaminhado por ele, para que no dia 22, nessa audiência, a gente consiga consiga chegar ao bom senso e atender à vontade dos trabalhadores e dar aos trabalhadores do terceiro turno um bom e merecido descanso de dois domingos pelo menos por mês. Essa é a expectativa nossa no encaminhamento que vamos estar travando com o Ministério Público, com o juízo da Vara de São José e junto à empresa. Esperamos que até lá a gente tenha um bom entendimento para que as partes possam resolver esse problema. Enquanto isso, vamos manter todos os trabalhadores informados e qual é que serão os procedimentos do sindicato, junto com os trabalhadores, para que juntos a gente possa buscar a melhor alternativa para os trabalhadores do primeiro, do segundo e especialmente no terceiro turno. Até a próxima.